50 anos de convivência, meio século de cumplicidade e companheirismo. O casal Maria Aparecida e José Geraldo celebraram a Bodas de Ouro com uma grande festa ao lado de familiares e amigos. A cerimônia religiosa foi celebrada pelo padre Júlio Fonseca. O paroco fez questão de contar a história e ressaltar o exemplo de vida do casal. Segundo o padre, Aparecida e José Geraldo se conheceram, se apaixonaram, casaram, formaram uma bela família e servem de exemplo para os demais casais. Isso porque souberam enfrentar as dificuldades e permanecer juntos. O casal se conheceu em 1961 numa festa junina de escola e foi amor à primeira vista. No encontro marcado por uma vizinha de dona Aparecida, o casal conversou e começou naquele momento um namoro que durou seis anos. Eles se casaram em abril de 1967, na igreja Nossa Senhora das Dores, em Belo Horizonte. A eternidade deve ser maior, mais rica, se possível que sejam. Permanecemos com as mãos unidas. José Geraldo, que fez a Aparecida. Um aplauso para vocês. José Geraldo e a Aparecida tiveram três filhos, fruto de mais de 50 anos de amor. O casal aniversariante pousou para as fotos ao lado do bolo, dançou a valsa. Foi cumprimentado por todos os convidados e, de mesa em mesa, agradeceram a presença de todos e demonstraram o quanto estão felizes com a conquista. 50 anos é quase uma vida. Já falaram que uma vida inteira não basta para se conhecer uma pessoa. Em 50 anos não se conhece uma pessoa, mas se conhece as boas qualidades dessa pessoa. A Aparecida está do meu lado, me suporta, me apoia. Está sempre junto comigo e espero que continue assim muito tempo. 50 anos soube uma vivência muito boa, uma temporada muito boa na minha vida. Que venha mais 50 anos pela frente, eu terei muito prazer em continuar com ela. Há 50 anos atrás, dois jovens se comprometeram e juraram várias coisas. Fidelidade, honestidade, amor. E depois de 50 anos, a gente percebe que a gente conseguiu fazer isso tudo. Então, é a sensação de dever cumprido, uma felicidade e um agradecimento a Deus por uma vida tão boa que nós tivemos. Em todos os sentidos, com muitos problemas, todo mundo tem muitos problemas. Mas nós tivemos sempre a parada um ao outro, sempre de mão dada. Então, eu acho que isso aí é que resume a minha felicidade. Tchau, tchau.